Ó, atenção você que tá ligado com a gente, pega o celular, caneta e papel, como preferir. Vamos contar um pouquinho, compartilhar com você, como é que vai ser a organização da coleta de lixo. Quer ver? A Concap divulgou um cronograma que tá um pouquinho diferente, né, do que é de costume. Então a gente preparou as telas aqui pra te orientar. Operação Verão, né, que eles chamaram, no norte da ilha, por exemplo, Cachoeira do Bom Jesus, Lagoinha, Ponta das Canas pra Brava. Convencional, segunda a sábado, uma hora. Uma hora. Seletiva, terça, uma hora. Cachoeira do Bom Jesus, uma da madrugada, claro, né, gente? Tá ali certinho. Rua Leonel Pereira, convencional, de segunda a sábado, às sete da manhã, e seletiva, terça, uma da tarde. Daniele Jurerê Internacional, Jurerê Tradicional até a SC402, o convencional, segunda a sábado, uma da manhã também, seletiva, segunda a sexta, uma hora, só que aí uma hora da tarde. Vou virar a página agora pra outra região. Norte da ilha. Vamos seguir no norte, então. Jurerê Tradicional, mas Canajurê, convencional, segunda a sábado, sete da manhã, e seletiva, na quarta, a uma da tarde. Nos ingleses, na região Gaivotas, ó lá, hein, convencional, de segunda a sábado, uma da manhã, então, tá passando de madrugada, e seletiva, a uma da tarde, na quarta. No centrinho dos ingleses, também do Santinho, convencional, horário semelhante com Jurerê Tradicional, tá vendo? Sete da manhã, segunda a sábado, e seletiva, na quinta, uma da tarde. E agora vamos mudar de região. Agora sim, a terceira tela, a gente vai pra leste e sul da ilha, na Barra da Lagoa, na Fortaleza da Barra, a coleta convencional, segunda a sábado, uma da madrugada, e seletiva, quinta, sete da manhã. Na Avenida das Rendeiras, e na Geralda Joaquina, convencional, tá sete da manhã, segunda a sábado, e a seletiva, sete da manhã, de quinta, especificamente. Na Lagoa da Conceição, a convencional, a coleta vai ser de segunda a sábado, às sete, e a seletiva, no mesmo horário, só que só na terça-feira. Se tiver mais uma, pode virar. É a última tela agora. Ó, Praia do Forte, convencional, de segunda a sábado, sete da manhã. No Campeste, convencional, de segunda a sábado, sete da manhã. Também a seletiva, mesmo horário, só que só na sexta-feira. E no Morro das Pedras, Armação do Pantano do Sul, e também na Solidão, convencional, de segunda a sábado, sete da manhã, e seletiva, quinta-feira, especificamente, às sete da manhã. A gente queria mostrar pra você essa tabela, esse organograma, né, que a Concap fez, pra você também poder se programar na sua associação comunitária aí do bairro.